Não adianta nem tentar, me esquecer. Em 19 de abril de 1941, nascia em Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, aquele que se tornaria o maior artista brasileiro de todos os tempos, Roberto Carlos Braga, nosso querido, rei Roberto Carlos. Filho caçula de um relojueiro e de uma costureira, Zunga, como era conhecido desde pequeno, já mostrava interesse pela música. Ainda a criança aprendeu a tocar violão e piano. Aos 9 anos, se apresentou em um concurso na rádio da cidade e conquistou o primeiro lugar, recebendo como prêmio desejadas balas, docinho, bala para criança. No final dos anos 50, ele se muda com a família para Niterói, no Rio de Janeiro, e como todo jovem da época, vivencia o nascimento do Ross. E nessa época, junto com outros artistas, Roberto cria o The Sputniks. Belo nome, hein, Robertão? Nesse período, ele conhece Erasmo Carlos, que viria a se tornar o seu grande parceiro musical. Já nos anos 60, vem o disco que conquistaria todo mundo. Estou falando de Splish Splash. Splish Splash fez o beijo que eu dei. A partir daí, Roberto passa a ser a voz dos jovens brasileiros. Junto com Erasmo Carlos e Wanderleia, nascia assim a Jovem Guarda. Só porque eu estava amando. Depois de vários hits lançados, nos anos 70, Roberto inicia um período que se mantém até hoje. A fase romântica. De lá pra cá, Roberto Carlos continua a cantar e encantar plateias do mundo inteiro. Completando 50 anos de carreira inquestionavelmente bem sucedida, seus números impressionam. No total, mais de 120 milhões de discos vendidos. Pra mim, como apresentador, é uma honra poder comemorar essa data ao lado do rei. E com Rata Velha, mais do que especial. O importante é de emoções, eu me fico. No palco, o sax Aurino Clécio, Jorge Berto, Naor, João, Lucinha, Ismael, Jurema, Tutuca, Paulinho, Aristeu, Dárcio, Norival, Wanderlei, Dedé e o maestro Eduardo Laje, que recebe os aplausos do Caldeirão. E muito obrigado, maestro, pela gentil contribuição no Lata Velha. A sua participação foi de suma importância. Muito obrigado, Eduardo. Show de bola. Tantas emoções. E eu trago ao palco do Caldeirão, nesta tarde de sábado, meu querido amigo, o rei Roberto Carlos, no Caldeirão! Tantas emocionais. Tantas emoções. Tem de data disting. Tantas emoções. Obrigado. Que emoção. Tanto tempo longe de você Quero ao menos me falar A distância não vai impedir Meu amor de me encontrar Até já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu também Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Tantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora de falar Eu te amo 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 A tarde já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou te telefonar dizendo Que eu estou quase momento De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu puder te encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis te falar Eu te amo 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 O rei Ao vivo Pra você Quem gostou faz barulho em calderão Eu te amo Tchau, tchau.